Os comerciantes paranaenses estão otimistas para a retomada econômica em 2022. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Paraná, 65,9% desses empreendedores têm expectativas positivas para esses primeiros meses do ano. Mas o que a gente tem notado, principalmente aqui eu falo pelo meu comércio, é que 2022 começou bem. Nas vendas agora em janeiro, fevereiro, tem surpreendido. Então assim, pelo começo do ano, a gente acredita que também essa questão até da melhor, a questão da pandemia, eu acredito que esse ano aí tende a ser um ano muito bom em questão de comércio aqui na cidade. Vacinação, liberação de algumas medidas sanitárias e instalação de novas empresas na região. Esses são para o Everton os fatores que contribuíram para esses resultados. Um aquecimento econômico que deve continuar nos próximos meses. Então se janeiro e fevereiro já teve uma, que são, tendem a ser mais um movimento menor, as vendas mais fracas, janeiro e fevereiro sendo bom já é um, vamos assim, ser um indicativo que o restante do ano vai ser muito bom. Então a gente tem essa expectativa que 2022 as vendas vão ser melhores do que 2021. Everton conta que tem notado mais confiança no cliente na hora da decisão sobre os gastos. O período de incertezas econômicas no início da pandemia aparentemente passou. Ele foi trocado por mais otimismo para as compras. No caso do Everton, que trabalha com eletroeletrônicos e celulares, a maioria dos clientes esperam trocar de aparelho esse ano. Então o pessoal tem falado, poxa, estou querendo trocar um aparelho, quero pegar um mais novo, esse ano parece que vai estar um ano um pouco melhor, está melhorando. Então o pessoal está bem otimista, o cliente em si, o consumidor está com vontade de gastar. Segundo a pesquisa, entre as regiões mais otimistas está Ponta Grossa com 76,7%, seguido de Londrina com 70,4%. A pesquisa apontou ainda que 44% dos entrevistados pretendem fazer algum investimento ou compra durante esse ano.